E aí Nick Fens, notícia Free Agency dia 2 do New York Knicks, nós temos hoje a notícia que o pivô Mitchell Robinson renovou o contrato com os Knicks e um contrato de 60 milhões de dólares em 4 anos, diga aqui nos comentários o que você achou, eu acredito que está dentro da realidade dos pivôs, eu acredito que esteja atualmente, Mitchell Robinson pode ter questões ofensivas que eu até discordo, mas em questões de defesa, bloqueio e vários lances também em ataque que ele é interessante também para o Knicks e talvez eu acho que por vários quesitos, grupo e etc, eu acho que ele é importante para o Knicks. Diga aí nos comentários o que você acha sobre essa notícia do dia 2 da Free Agency do New York Knicks, beleza? Um abraço, Nick Fens! E aí pessoal, este foi mais um vídeo aqui no canal Nick Fens Brasil, espero que vocês tenham gostado, e como é de praxe pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Nick Fens Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Nick Fens Brasil, não esqueça né, você que já é inscrito, de ativar o sininho para notificação de novos vídeos e também sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não, para ajudar com que o canal Nick Fens Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal, beleza? Conto com a ajuda de vocês, Nick Fens! Um abraço! E aí E aí